Fala galera, beleza? Hoje aqui trazendo pra vocês mais um vídeo da série DR7. Hoje aqui trazendo Project Cars. Fazia tempo que eu não trazia um jogo de corrida, acho que pra série. E esse jogo também não só um tempo, eu esqueci mesmo de trazer ele. Vamos, obviamente, de cara vir aqui mostrar as configurações pra vocês. 1080p, textura está no high, anti-aliasing desligado, outra textura está no trilinear, FXA no médio, a maioria das opções aqui embaixo estamos no high. Sombra está no médio, partícula, deixando o médio pra evitar qualquer problema com isso, né? E aqui em Hardware não temos opções nenhuma. Obviamente, em cima nós temos o MC Afterburner, pra nos dar uma ajuda. Uma coisa que eu percebi é que em quase todos os começos de corrida o FPS fica abaixo e ele vai aumentando gradativamente. Não sei se gravando ele vai fazer isso. Mas quando eu estava jogando ele começa uns 29, 30 e daqui a pouco você vai ver ele está em quase 50, 48. Então, não sei se vai acontecer isso aqui. Vamos ver aqui uma corrida, escolher um carro. Quero um carro que porra, porque essa porra ali não deve correr quase nada. Quero um carro que corre bonito, né? Vamos ver aqui um Lancer Evolution, Lancer Evolution da hora. Então, a corrida inicial são somente, acho que duas voltas que está ali, né? É em Dubai, é no Autódromo de Dubai. Certo. É, loading como sempre comigo, tem preconceito, ele costuma demorar pra caralho. Mas é óbvio que isso é devido ao meu pensador. Que, como eu sempre digo, nunca é desse negócio. Tá, vai começar a corrida. Tá, 19 FPS. Tô vendo que vai começar a corrida e todos começam. Run. Já sai cortando todo mundo. Ó o outro lá, ó. Vida louca atacando pela frente. Estamos a 16 FPS. Espero que ele aumente daqui a pouco. O que geralmente é o que acontece. Vai da frente, gambada. Eita, caralho. Eita, caralho. Não consigo fazer uma curva, velho. Aí ó, 26, caiu de novo. Freia, 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 freia. Nossa, velho, o carro escapa muito fácil. Aí, essa curva eu acertei, caralho. Vamos ver outras câmeras. Ah, nossa, o carro é ao contrário. Aí, eu gosto de ir dentro do capacete. Nossa, que da hora, velho. O cara nem presta atenção com ele, tá ligado? Fica olhando o painel. Tô saindo na rua. Tô acelerando ainda. Tipo, já era pra ter mercado, foi meia hora. Rodei, 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 rodei. Isso, fica olhando o painel, querido. Fica olhando a porra do painel mesmo. Caralho. Tô voltando, cambada. Sai pra lá. Meus FPS não estão conseguindo se manter. Não sei por que, mas... Ele geralmente faz isso, mas ele sobe e depois dá uma estabilizada. Caralho, mano. Eu não vou conseguir fazer uma curva. Eu não vou conseguir fazer uma curva nisso aqui. Deixa eu voltar pra câmera que eu sou mais adaptado. Ai, de novo. Aí. Aqui. O carro parece que tá puxando também. Que esquisito. Breca não, porra. Ah, não. Era pra brecar mesmo. Caralho, mano. O carro tá muito estranho, porra. Eu freio e essa porra não freia, caralho. Essa câmera pra olhar de lado, velho, é muito top. Mas deixa só eu pegar uma reta que daí eu olho o carro bonitão. Ah, putz. Vai aqui mesmo. Eita, cuzão. Não vai aqui não. Não é uma reta. Isso porque eu saí da pista três vezes e ainda tenho primeiro. Só um detalhe, tá ligado? Ó, ó. Eu saio completamente da pista aí, ó. Aqui tem linha reta. Olha o carro, velho. Que top. Eita, cuzão. Volta, volta. Dá uma dançada aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui. Ou não. Tá. Nossa, nem causou dano no veículo. Aqui eu vou driftar monstro, ó. Vou mostrar como é que faz uma curva bem feita. Você basicamente para o carro pra fazer a curva. Olha isso, velho. Escapei. Rodei. Rodei. Que que ele fez, mano? Que que o carro fez, velho? Nossa, ele foi sozinho. Tipo, a roda, sei lá, travou, jogou o carro. Ah, não, velho. Vou ser cuzão, velho. Vou ser cuzão, velho. Sai daqui. Tô em primeiro ainda. Tô em primeiro, porra. Tô nem aí. Perdi dois segundos, tô nem aí. Foda-se. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Tô vendo que eu vou tomar penalidade a hora que acabar, mas... Isso é o de menos. Caralho. Nossa, eu gostei. Muito, muito bom o som do motor. Eu não gostei do som. Quanta freia. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Escapei bonito agora. Morreu. Morreu. Tá, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixem seu like aí. Se não tá assistindo o canal, se inscrevam. É isso aí. E agora eu vou causar, velho. Vou causar. Ah, foda-se. Ah, não tá causando dano. Queria acabar bonito. Morreu. É isso aí. Fui.